Em um evento, compareceram 130 homens, sublinhei, e 208 mulheres, sublinhei, tá? A taxa percentual, ó, taxa percentual, ó, já sei que o problema é de quê? Porcentagem. Ó o método dos 50 aí, é poderoso ou não é? Já sei que o problema é de porcentagem, que representa a quantidade de homens em relação ao total de mulheres. Então, ele quer o percentual de homens em relação às mulheres. Caramba, como é que eu vou fazer isso, Renato? Não é ao total de mulheres? Quantas mulheres eu tenho? 208. Então, galera, sempre, porcentagem, você já vai pensando em fazer uma regra de 3. Nesse caso, o total são as mulheres. Então, 208 vai estar para 100%. Só que ele quer o percentual dos homens. Quantos homens eu tenho? 130 vai estar para x%. Simples assim. Fechou? Multiplica cruzado, por favor. 208 vezes x dá 208x. 130 vezes 100 dá 13.000. Então, x vai ser 13.000 dividido por 208. Beleza? Agora, tem que fazer essa conta. Como é que eu vou fazer essa conta, gente? Eu não vou me estressar. Por quê? Aluno MPP já olha para essa conta e já sabe que vai ter que olhar para a resposta. Por que vai ter que olhar para a resposta? Vamos ser sinceros. Aqui vai ser o 1.300, né? Cara, a vida inteira você perdeu o maior tempão tentando encontrar qual número vai multiplicar ali para chegar no outro, não é verdade? E perde tempo. A partir de agora, você vai olhar para a resposta. Por quê? Esse número está lá. Na letra A, qual o primeiro número? 3. Na letra B, 1, 5, 6 e 4. Então, ali, só pode ser 1, 3, 5, 6 ou 4. Qual vai ser aqui, galera? 3 está fora, porque é 600 e pouco, tem que chegar a 1.300. 1 que não vai ser. 5 vai dar 1.000, né? Vai ser o próprio 6, por quê? 208. Olha como isso é poderoso. 208 vezes 6, 16, 0 dá 1. 1.216. Esse é o que vai chegar mais próximo. Então, nem precisa continuar a conta. Qual a resposta? Marco V da Vitória. 62,5. Renato, mas a conta dá isso mesmo? Dá, cara. Tem que dar. Por quê? É a 1 que começa com 6. Então, você não perde tempo.